O que é a missão? E elas realmente precisam deste suporte e deste apoio. Nós ficamos muito, muito preocupados quando há obreiros em Portugal que eventualmente recebem menos do que seria necessário para manter uma vida digna. Então nós queremos incentivar todos a cooperarem com missões. Meus queridos, eu realmente queria pensar convosco que privilégio maravilhoso é termos este livro. Livro que alguns de nós tem como livro de cabeceira, temos este livro em várias edições em português e várias versões. Também temos plataforma na internet que nós podemos fazer leituras diárias, ouvir várias coisas. Mas esse não é um privilégio de todos. Lembrando que das 7.100 línguas existentes no mundo hoje, apenas 700 línguas aproximadamente tem a Bíblia completa. Cerca de 3.700 línguas não tem porções, nem mesmo porções do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Então é uma tarefa ainda por ser cumprida. Quero lembrar-lhes que isso leva-nos a amarmos muito mais e a valorizarmos a Sagrada Escritura que nós temos. Algumas vezes fica lá esquecida na estante, outras vezes fica como amuleto em cima de um pousador pensando que ela tem poderes mágicos. Não, não é assim. A Bíblia é para ser amada, lida, meditada, relida, aplicada na nossa vida. Então o que eu quero dizer para você, que grande privilégio tenho eu e tem você de ter a Bíblia na língua que nós dominamos e falamos. Mas nem todos os povos têm esse privilégio. Aliás, quando surgiu a confusão das línguas, lembram lá do episódio da Torre de Babel narrado em Gênesis capítulo 11, e quando aquele povo daquela época disse um para o outro lá, capítulo 11, verso 4, eles disseram, vim de edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja só, aquele povo era um povo empreendedor, é uma qualidade, mas era um povo egocentrado. Vim de edifiquemos para nós uma cidade cuja torre chegue até aos céus. Sua ambição não tinha limites, mas eles queriam tornar cérebro o seu próprio nome e não queriam ser espalhados por toda a terra. Claro que isso não era o propósito de Deus, porque quando Deus criou e disse para o homem, enchei toda a terra. Eles queriam estar concentrados, tornar célebre o seu nome e queriam chegar ao céu. Sua ambição não tinha limites. Então, versículo 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vim de desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mas, isso não significa que Deus não amava as pessoas, não amava a humanidade. Deus amava sim. Ele ainda tinha um plano para que todos realmente voltassem à adoração ao verdadeiro Deus. E queria abençoá-los, mas não da forma como elas queriam. Capítulo 12 de Gênesis mostra qual era o propósito e o plano de Deus para essas várias nações que Ele dispersou por toda a terra. Capítulo 12, no verso 1, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus queria ainda alcançar todas as famílias da terra. Aquelas que Ele tinha dispersado, a cada um foi para o seu grupo linguístico. Deus ainda continuou amando e querendo resgatar e abençoar estas famílias. E Ele o faria, mas de um modo diferente. Então, Ele chamou Abraão e em vez de falar, fica aí, construa uma torre, cujo topo chega ao céu, Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela. É na direção totalmente inversa. E é, obedecendo, é que Ele herdou aquilo que as pessoas queriam construir por sua própria prepotência. Ele disse que farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E disse, mas se tu uma benção. Na verdade, meus queridos, Deus nos abençoa para que nós sejamos benção para outros. E no caso de Abraão, é que através do seu descendente, abençoarei todas as famílias da terra. Em ti, diz o versículo 3, serão benditas todas as famílias da terra. Isto é uma promessa que se cumpre plenamente no descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus. E nós vamos ver que Paulo se apercebeu disso quando escreveu em Gálatas, lá no capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dizer que essa promessa que foi feita a Abraão se cumpriu em Cristo. Gálatas 3, 6 diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Indo para o versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que as bênçãos de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, nós temos no Novo Testamento, através de Jesus, cumprida a promessa que foi feita a Abraão, que no seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. E esta promessa se cumpriu em Cristo. E todos os que são da fé, que aceitaram o que Jesus Cristo fez por eles ao morrer na cruz, são filhos de Abraão, filhos da fé. Nós gostaríamos que aquela visão do Apocalipse 7, que diz que diante do Senhor estarão pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação, que esta visão se concretizasse. É por isso que nós devemos anunciar. Paulo, pensando no propósito da evangelização e como ela se efetivaria, escreveu aos romanos no capítulo 10. Podemos ir para Romanos capítulo 10, onde ele diz no versículo 9, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por quanto a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele faz aquela pergunta que deve nos incomodar. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O evangelho é uma coisa maravilhosa. E que isso tem a ver com a tradução da Bíblia. A mensagem precisa comunicar. A teoria básica da comunicação pressupõe um emissor e um receptor e uma mensagem. A mensagem é o evangelho da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Esta mensagem tem que ser codificada e esse código tem que ser interpretado para que ela chegue ao ouvinte. Isso significa que para a mensagem chegar ela tem que usar uma língua ou uma linguagem em que o receptor compreenda. Mas eu quero lembrar-lhes que a Bíblia tem sido traduzida para vários idiomas, várias línguas. Mas que ainda há 3.700 línguas que precisam da Bíblia na sua linguagem. Este é um grande desafio. Quero dizer uma coisa, contar-lhes uma pequena história a respeito de um jovem missionário, William Cameron Townsend. Ele tinha então 21 anos, era o ano de 1917. Ele era crente em Jesus. Ele queria partilhar a Boa Nova com os indígenas da América Central, nomeadamente da Guatemala, aonde ele foi como missionário. Chegado ali e ele tinha levado Bíblias em espanhol, que é a língua oficial da Guatemala. Ele levou a Bíblia em espanhol e queria distribuir para a população. E ele queria dar a Bíblia em espanhol e algumas pessoas que entraram em contato com ele não falavam o espanhol e fizeram uma pergunta que o incomodou. Se o seu Deus é tão esperto, por que ele não fala a nossa língua? E isso incomodou tremendamente William, porque eles indagavam assim, então o seu Deus só fala inglês e espanhol, ou só fala para as pessoas que falam inglês ou espanhol. Então aquilo incomodou e essa experiência até frustrante para ele, mudaram o ministério daquele jovem missionário. Então ele fez questão de aprender a língua dos indígenas. Eu não sei a pronúncia deste grupo, exatamente deste nome é Kaxikel, era este grupo. E ele passou a viver com eles, aprender o seu idioma. E ele então começou a trabalhar uma gramática, criou o alfabeto para traduzir o Novo Testamento para aquelas indígenas. E então, com o trabalho concluído, aquele povo então pôde compreender as coisas que são maravilhosas da Palavra de Deus, conhecer o Jesus que o Novo Testamento revela e coisas assim. Este homem adoeceu e teve que voltar aos Estados Unidos, mas não desistiu do seu propósito. Por iniciativa dele foi criado o Instituto Linguístico de Verão e depois os tradutores da Bíblia Wycliffe. E estas duas instituições treinaram pessoas para traduzir a Bíblia nos idiomas em que a Bíblia ainda não era traduzida. E durante os anos que se passaram, muitos grupos passaram a ter a Bíblia na sua própria língua. Mas esta tarefa ainda é um grande desafio. Porque há um especialista, Alexander Schwartz, ela diz o seguinte, para traduzir a Bíblia, são necessários de sete a oito anos de trabalho. Isso sendo bastante otimista. Há sete a oito anos de trabalho para a tradução da Bíblia toda para o idioma que ainda não a tem. Agora você vai pensar assim, tudo isso, pastor, sete a oito anos de trabalho, eu quero lembrar-lhes que algumas línguas só são faladas e não tem a forma escrita. Então o que tem que se fazer é todo um trabalho linguístico de construção do alfabeto, da gramática e tudo mais. Então é um trabalho exaustivo, altamente técnico, altamente qualificado. Quero lembrar daquele missionário que nos visitou e que tem se dedicado à tradução da Bíblia a um povo lá na Guiné-Bissau, que ele chama Povo B, para a própria proteção do povo, e que não tem a Bíblia na sua língua, mas eles não têm alfabeto, eles não têm escrita. Então ele tem que fazer todo um trabalho de investigação antropológica para depois construir alfabeto, a gramática e fazer a tradução, que em si só já é um grande desafio. Quanto tempo ele levará? Ele já esteve cinco anos ali na Guiné-Bissau, agora ele está no Brasil, aguardando a oportunidade de regressar, mas é um grande desafio. É um casal com um filho ainda pequeno que esteve cá conosco. Imagine um desafio desta pessoa se deslocar da comodidade da civilização e ir para um lugar em que é para nós algo que exige tanta adaptação geográfica, cultural, climática, sem estruturas, às vezes, não é? E nós temos que orar. Eu quero realmente fazer um desafio para você que tenha a sua Bíblia, que tenha acesso a ela, valorize-a. E em segundo lugar, lembre-se que há cerca de 3.700 grupos étnicos que não têm o mesmo privilégio que nós. Graças a Deus, sociedades bíblicas têm feito um grande esforço nesse sentido. Missionários têm doado parte e mais valiosa das suas vidas para que estes grupos possam ter a Bíblia na sua língua. Devemos valorizar a Bíblia que temos. Devemos amá-la, devemos meditar nela, devemos ler, devemos aplicar. Mas também devemos nos esforçar para juntarmos os esforços para que outros que não a têm possam ter. Como vão crer daquele de quem nada ouviram falar? Então, meus irmãos, meus amigos, qual é a sua chamada? Talvez você tenha sido chamado para ser um linguista tradutor da Bíblia. Talvez você não tenha essa chamada, mas você pode apoiar, você pode orar, você pode investir para que se torne realidade esse texto maravilhoso da palavra de Deus de Apocalipse 7, 9, que diz o autor, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence à salvação. Você é convidado a participar da concretização desta visão, com sua oração, com sua oferta missionária, com a consagração da sua vida, atendendo a chamada do Senhor, de ir por todo o mundo, e fazer discípulo de todas as nações, para que esta realidade descrita em Apocalipse venha a ter lugar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Esta foi a visão que teve João, e ele a transmitiu. Ela vai se concretizar, na medida em que os povos, línguas e tribos, venham e se rendam a Jesus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Então eu quero que você pense, qual é a sua vocação? Qual é a vocação da igreja? E que quando você fizer a sua oferta missionária, você pense assim, eu estou a participar da obra de fazer discípulo de todas as nações. Eu queria que você pensasse, como é que você vai investir os melhores anos da sua vida? Onde você vai investir todos os recursos com que Deus te tenha abençoado? Deus disse que abençoaria Abraão para que ele fosse uma benção. Deus quer te abençoar para que tu sejas também uma benção. E através das suas orações, das suas ofertas, da sua consagração, mais e mais pessoas de diferentes lugares tenham acesso a essa mensagem de salvação para que esta visão se torne concreta e todos nós estejamos diante do trono do Senhor. O amor veio a nós e como o mundo nosso se deu para dizer ao mundo que o reino vem e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o reino dos raios. Seja eu anunciar teu reino Com justiça e amor governas e eu não posso compreender o arredo Eu levanto a minha voz para dizer Por onde for Serei tuas mãos Aqui ou onde me enviar Me entrego Podes me usar Por onde for Seja a expressão do teu amor Ao andar do mundo Do outro lado Desta lua Falarei do teu amor O amor veio a nós E como o nosso se deu Para dizer ao mundo Que o reino não vai E entre os povos Já posso ouvir Aqueles que louvam O reino dos raios Seja eu anunciar Teu reino Com justiça e amor Governas E eu não posso compreender Me rendo Eu levanto a minha voz Para dizer Por onde for Serei tuas mãos Aqui ou onde me enviar Me entrego Podes me usar Por onde for Seja a expressão Do teu amor Ao andar do mundo Do outro lado Desta rua Falarei do teu amor Do outro lado Obrigado.